Ele é um dos jóqueis mais experientes do Hipódromo do Agado. Três grandes prêmios no Brasil, mais de 3.800 vitórias e continua em atividade. Se lavou, como é que começou essa história fantástica aí no turno, se lavou? Essa história fantástica começou com meu pai, né? Quer dizer, família lavou. Meu tio foi treinador do Linneu de Paulo Machado, aqui no Rio. E meu pai foi treinador do Aras Santa Maria de Araras. E eu comecei lá, aqui no Rio. A escola é o primeiro ponto inicial pra você sonhar em ser jockey, né? Ter uma profissão de jockey. E eu estrei ganhando. Meu pai tinha que me dar uma barbada pra ganhar por 100 metros. Largou, tomou a ponta e ganhou. Na minha época eu tinha uns, né? Um tal de Jota Ricardo, um tal de Juvenal, um tal de Goncinha. Esquim Pereira Filho, Jota Pinto, Gabriel Menezes, Mauro Andrade que tá ali conversando. Era meio complicado ganhar uns pares assim em seguida, era complicado. Foi bom, foi maravilhoso a minha trajetória com esses jogos à minha frente. Cada par é um detalhezinho em que você vai juntando durante as corridas que você vai fazendo pra chegar naquele dia e dar certo. E eu tenho dado essa sorte, né? E no dia bom, na hora boa, eu estou no lugar certo. O Turf é uma paixão, cara, que você tem que ser profissional. Se você não for profissional, acho que qualquer profissão você não tem resultado. Eu deixei de fazer muitas coisas pra eu ser profissional. E mesmo assim você recebe umas críticas dura, pesada. E você tem que seguir a sua vida, seguir em frente, uma linha reta. Foi o que eu tive na minha vida, uma linha reta. E o Turf pra mim é maravilhoso. Daqui a alguns anos, não vai demorar muito, eu vou parar de montar e eu tenho uns planos. Mas eu vou seguir, acho que eu vou seguir no Turf. Enquanto eu for competitivo, estiver com vontade de acordar 4 da manhã, ir pro seu treinamento, ir na sauna, tirar meu meio quilo, um quilo que eu tiver que tirar, ir pra raia, o calor que tiver, 40. Então, nada disso me importa. O que me importa é que eu estou com vontade e quero fazer. E eu vou fazer, se eu vou fazer vai ser bem feito. O que é que precisa ter um jockey pra ter uma carreira, administrar uma carreira tão vitoriosa? Você tem que ser profissional. Tem que ser profissional, se não for já era. Se você tem problema de peso, você tem que ir nutricionista, você tem que se adequar à sua profissão. Pra ser bom. Não é fácil essa profissão, é uma profissão de alto risco. Cara, eu já caí 200 vezes, caí, quebrei o braço, quando era aluno, quebrei 3 costelas. Caiu, na hora você dá um branco, começa a suar, transpira, pressão abaixa, você fala, Ih, caí. E agora? Calma. Quebrei nada. No próximo par, você vai voltar e vai montar. Graças a Deus eu tenho caído aí, não tem acontecido nada. Espero que siga assim, né? Caiu, levanta aqui. Obrigado pela entrevista. E eu quero te perguntar, o que você vai fazer agora? Eu vou descansar, né, parceiro? Também sou de ferro, né? Obrigado aí, pelo exemplo e pela entrevista, tá? Parabéns pela carreira.